Bom, agora eu vou falar de uma fabricante que tá vindo forte aqui no Brasil, hein, mano? Não! De carros elétricos aí. Uau! É, vai montar lá na Bahia. Tá vindo de onde, Luizinho? Da China, da China. A BID foi fundada por Yang Shuangfu, nascido em Anhui, uma das províncias mais pobres da China. Ele foi criado pelos irmãos, né, após perder seus pais quando adolescente. Yang Shu se matriculou na universidade para estudar química, dedicando-se ao estudo de baterias. Ele fundou uma fábrica de baterias recarregáveis em 1985. A divisão automotiva aí da BID surgiu em 2003, após comprar a Qin Shuang, fábrica de carros com longa história no território chinês. O primeiro carro com o nome da empresa foi o BID Flyer. Ele não era, era combustão ainda. Ah, era combustão ainda. O veículo que estava em desenvolvimento no período de aquisição. Então, quando ele comprou essa fábrica aí conhecida na China, ele estava desenvolvendo esse veículo. Aí já lançava. Mas era combustão. Em 2008, a fabricante lançou o F3. Primeiro híbrido plug-in a ser vendido comercialmente no mundo. Esse foi o primeiro. O primeiro híbrido foi deles? Foi deles. 2003? F3. 2003? 2008. 2008. 95? 95. Ele fundou uma fábrica de baterias recarregáveis. Caramba, mano. É. O cara já era... Começou dali. Fussado, hein? É. E depois? Já era visionário, né? Olha, a BID chegou de vez no Brasil em 2015. Eles vieram para o Brasil. Após fundar uma fábrica de ônibus elétrico na cidade de Campinas, cara. Olha que legal. Então quer dizer que o ônibus foi o primeiro elétrico deles? Primeiro elétrico. Eles montaram uma fábrica em Campinas de ônibus elétrico. Que da hora. Tem vários rodando mesmo 100% elétrico. Eu tenho visto. São Paulo. São Paulo, principalmente. Em 2015. Olha isso. Nos anos seguintes, outras duas fábricas foram abertas no país. No Brasil. Dedicada à produção de módulos fotovoltaicos e baterias. É. Para especializar, para poder cair para os carros elétricos depois, né? Sim, sim. A empresa passou a lançar automóveis elétricos no Brasil em 2021. Já faz dois anos que está rodando os elétricos. Com a chegada do TEN-EV, um SUV. Se chama TEN-EV. Em 2023, a marca adicionou outros modelos ao seu portfólio. Com os híbridos U1 Plus e Song Plus. Com valores mais baratos que seus antecessores. Outro veículo que ganhou destaque é o Compacto Dolph. Que a gente está vendo aí já rodar aqui na nossa cidade. E no Brasil já vendeu várias unidades já. Sim. Tem muito. Muito. É muito Uber também, né, Luizinho? Uber também está utilizando. É os carros mais compactos, né? Que vocês baratearam. É. Para competir mesmo, né? Para competir com o pessoal aí. O Dolph deve estar hoje 150 mil. 150? É. Para você ter uma ideia, você falou em competir. Para competir com o veículo BID, as demais marcas baixaram os valores dos seus veículos de entrada. É. Então, ela que trouxe e fez com que os outros concorrentes tivessem que baixar o valor. Baixar e acelerar a produção, né? Sim. Porque ficaram com medo também. Falaram assim, se nós o fizer, vamos comprar do outro, né? Sim, sim. Então, para você ver, nas redes sociais, a BID, ela respondeu as reduções de preços, né? Da competição. Com ar de aspereza, sabe? Os caras, vou ler o que eles falaram. Baixar o preço é fácil. Quero ver. Que tal aumentar a qualidade e a autonomia do seu carro por nível do novo? É. É, tirou uns... Trucou, hein? Para o nível do nosso. Trucou, hein? É. É. Mas é, então, eles fizeram... Tá certo. A gente conseguiu baixar o preço, mas a qualidade continua a mesma. Quero ver se eles conseguirem fazer igual, né? Mais ou menos isso que eles fizeram. É, porque os caras abaixam o preço, mas tiram coisa boa, né? Ah, o negócio é de couro, põe tecido. Ah, o pneu é 15, põe 14. Vai reduzindo. A autonomia, principalmente, da bateria, né? É, também. Que eles falam aqui. Quero ver manter a autonomia ali, sem abaixar o valor do carro. É. Quer dizer, se o cara fala isso, é porque se garante, né? Sim, sim, sim. Trucou assim, é porque se garante, entendeu? Ah, eles estão fortes, cara. Eles sabem o que estão fazendo. Você viu, eles vão abrir uma outra fábrica em Manaus agora. Mas aí, hoje, como é que funciona? Se o cara quiser um desse zero, é na hora ou tem que encomendar e demora? Tem nada, demora nada. Não, já tem, já tem a pronto entrega. É, demora nada. Legal que tá vindo aí, que continue mesmo, né? Isso é bom, todo mundo só tem a ganhar, né, Luizinho? E vai baratear cada vez mais. A tendência é só baratear, né? E outra, imagina essa fábrica BID, quantos funcionários que o cara contratou? No mínimo 10 mil. Ah, sim, com certeza. Essas empresas são assim, contratam 10 mil de uma vez só. Imagina como é bom pro país, pra cidade, né? Verdade, mano. Verdade, só estimula. É, que venham muito, muito mais fábricas. Que venham muitas fábricas pro Brasil, muitas. E isso é o futuro, né, meu? Não tem como correr do futuro. Espaço tem. Pega a estrada, vai pro Paraná de carro pra você ver. Meu, é duas, três horas, é só verde, verde, verde. Não acaba mais, né? Não acaba mais, acaba mais. Sem uma casa. Minas, aqui. Minas mesmo. Minas mesmo. Então, o espaço tem muito aqui no Brasil, muito. Essas fábricas chinesas, tudo apertado lá, não tem, não cabe ninguém mais lá na China. Verdade. Vem pra cá. Podem, my brothers!